O que o amor quer dizer É difícil viver Seja uma velha lembrança De acalanto ou sofrer Nas noites indivisíveis Trago a doçura do olhar Calidas feito vitrines De preta por ter Besteira é buscar plenitude Deixa a quimera pra lá O amor Não se queixe e confunde Se o que vale é sonhar Ah, morena Qual a cena Desse filme Pra lembrar Ah, morena Que dilema És meu vício e vou Tragar Onde o amor foi nascer A volúpia e querer Com um desejo maciço De alvorecer Das noites indivisíveis Trago a doçura do olhar Calidas feito vitrines De preta por ter Besteira é buscar plenitude Besteira é buscar plenitude Deixa a quimera pra lá O amor Não se queixe e confunde Se o que vale é sonhar Ah, morena Qual a cena Desse filme Pra lembrar Ah, morena Qual a cena Desse filme Pra lembrar Ah, morena Que dilema És meu vício e vou Tragar Ah, morena Amém.